Fala aí meus amigos, ótima semana a todos vocês. Galera, no vídeo de hoje vamos falar a verdade, certo pessoal? A verdade, nada além da verdade. Então se tu procura um vídeo onde fale aquilo que tu quer ouvir, dificilmente esse vídeo vai te agradar, mas se tu quer ouvir a verdade aí, nada além da verdade, assiste o vídeo até o final. Se possível, vai aqui na engrenagem, coloca a velocidade de reprodução em 1,25 ou 1,5 pra você assistir mais rápido e acompanha até o final pra você não tirar conclusões precipitadas porque vamos falar aqui do Kaique que venceu o Monte Rei, né? Vamos falar também sobre as atualizações de Brandão e dar uma passadinha aqui na Gisele Machado que já tá garantida no Olímpia do ano que vem. Então se segura e vamos lá. Primeiro, rapaziada, vamos dar uma passada bem rapidinho aqui pra deixar os parabéns pra Gisele Machado que não conseguiu ir ao Mistro Olímpia e nesse show aqui no Monte Rei eu vi conversas de que ela venceu a menina que ficou no top 6 da Wellness esse ano. Eu não sei exatamente quem é, né? Foi apenas comentários que eu ouvi, mas eu acredito nisso porque a Gisele é uma menina que eu gosto muito do físico, eu já achava que ela ficaria no top 6 no Olímpia, mas aí infelizmente os problemas com o Mistro impossibilitaram, né? Ela de chegar até a América do Norte e competiu o Olímpia. Mas aí ela levantou a cabeça, um atleta excepcional, já venceu o Monte Rei Pro Classic aqui, ó, e já tá garantida pro Olímpia do ano que vem. Então tem muito tempo agora pra conseguir trabalhar e aperfeiçoar esse conjunto pra chegar muito bem no Olímpia do ano que vem. Dessa vez, se Deus quiser, contudo, ok com relação ao Viste. Então muitos parabéns aí pra Gisele Machado, Brasil, abrindo contagem aí em número de atletas rumo ao Olímpia de 2022, que tende a ser muito bom, certo, galera? Então, pessoal, o tema principal do vídeo vai ser esses dois caras aqui, ó. O Kaique, que venceu o Monte Rei, e o Brandão, que vai competir daqui mais ou menos uns 20 dias, galera. E eu quero fazer uma intercalada aqui entre os dois, pra que vocês entendam o que é que eu tô querendo passar pra vocês aqui, certo? Esse aqui é o Top 6, né, do Monte Rei lá, com a competição ok, uma competição ok. Não foi uma competição difícil pro Kaique. E o primeiro ponto que eu quero mostrar pra vocês aqui já é justamente isso, galera. Vejam como o Kaique sobra no palco quando a competição, ela não tem aí tanto know-how, não é uma competição tão importante, sei lá, um Arthur de Ohio, um New York, um Tampa, algum desses shows aí mais conhecidos, né? O Kaique veio pra cá, venceu sem muitas dificuldades, aqui o Ismael Martínez tinha competido o Olímpia, acho que daqui apenas ele, e acabou ainda ficando em terceiro, né? O Kaique, com relação ao segundo, não tem nem comparação. O Kaique parece ser mais largo, parece ser mais cheio, parece ser mais denso. Então, assim, o Kaique simplesmente sobra no palco pra gente ver aí como é o Kaique do lado de atletas que não disputam o topo do Olímpia. Então, eu quero que fique claro isso pra vocês. O Kaique, pra muita gente hoje, já não é mais aquele cara de dois anos atrás, quando todo mundo falava, ah, o Kaique pode vencer, ah, isso, aquilo. E, cara, eu considero isso muito normal, porque eu comparo muito ao que aconteceu com o Brandão. Lembra quando o Brandão foi top 7 no Arnold Classic Ohio? Acho que 2019, né? Acho que foi 2019. Cara, aquela colocação do Brandão acendeu o Brandão no mundo, cara. Todo mundo falava do Brandão, ó. É Brandão isso, é Brandão aquilo, o cara vai concorrer ao título aí no ano que vem, o cara vai isso, o cara vai aquilo, aquela ascendência toda. Aí o Brandão competiu o Arnold Classic Brasil aqui, foi derrotado pelo Juan Morel, e se eu não me engano, e depois ele foi fazer uma competição, cara, acho que na Europa. Não me recordo perfeitamente qual foi a competição. E aí o Brandão, cansado, né? Normal, físico, cansado. A viagem deu tudo errado e parece que o Brandão ficou em quarto. Depois desse show, aí começa, ah, o Brandão não é nada. Ah, o Brandão vai ficar pequeno perto dos caras. Ah, o Brandão é melhor na Classic. Por que isso, pessoal? Porque a expectativa que a gente cria é muito grande, cara. Então, assim, a gente sabe que o Brandão é muito novo, a gente sabe que o Brandão estava com a carreira muito encaminhada, mas enfrentou vários problemas, e acaba que um resultado negativo faz com que o público comece a descer o pau no cara, como se o cara não estivesse trabalhando. Então, o mesmo é para o Kaique, cara. O Kaique estreou no Olímpia sendo o sexto do mundo. No ano seguinte, ele foi sétimo. E aí já começaram as desconfianças. Ah, o Kaique não vai vencer o Andrei Dayu nunca. Ah, o Andrei Dayu é melhor que o Kaique. Ah, o Kaique isso, o Kaique aquilo. E aí o Kaique veio a público, falou sobre nunca ter usado nada em off-season, etc. E tá aquela história toda. E disse o seguinte, agora eu vou para o on-point. Eu vou fazer um off-season aditivado agora. Aí a galera começou, nossa, agora o Kaique vai, agora não vai ter para ninguém. Ah, isso, é aquilo, é o Kaique, é o Kaique. Aquela expectativa enorme criada por nós mesmo, pelo público mesmo. E eu me incluo nisso, cara. Eu me incluo, porque até nas minhas previsões eu dizia, Ah, cara, eu acho que o Kaique pode vencer. Ah, cara, eu acho que o Kaique pode vencer. Mas tem dois pontos aqui, galera. Primeiro, é muito difícil fazer previsão sobre qualquer coisa. Por exemplo, eu fiz uma aposta no André Ferguson que eu sabia que era muito mais fácil dar errado do que certo. Mas eu via o André Ferguson como um cara que já venceu todo mundo. Então, se ele acerta, ele pode vencer todo mundo novamente. Então, assim, essas apostas às vezes são válidas, às vezes não. Por exemplo, dificilmente alguém no mundo colocaria o Diogo no top 3. Dificilmente alguém no mundo colocaria o Hunter Labrada à frente do Nick Walker. Tem essas questões. Quem é que apostaria no Aaron Banks top 2 do Olympia? Ninguém. Então, tem coisas que acontecem que simplesmente acontecem. E também tem o seguinte, cara. Não é fácil vencer o Mr. Olympia. Você precisa escalar ali posição por posição. Então, o Kaique vindo de um top 7 para já chegar de cara e vencer é impossível? Não. Não é impossível. Pode acontecer? Pode. O Aaron Banks quase venceu, né? Por mais que não tenha tirado o ponto do Brandon Hendrickson. Mas sair de onde ninguém conhecia e ser top 2 já é um feito incrível. Mas, assim, cara. Vencer de repente é muito difícil. O Brandon Hendrickson briga ali na Mense Fisica, ó. Desde a época de Jeremy Buendia. E dois, três anos atrás que ele veio vencer. E o Kaique, cara, foi apenas a terceira participação do Kaique no Olympia, véi. O cara foi sexto, sétimo e sexto de novo. E hoje a galera já trata o Kaique como se o Kaique não fosse nada, cara. Como assim? O Kaique é uma máquina. O Kaique trabalha demais. O Kaique, ele conseguiu impressionar até a galera do bodybuilding que tinha um pé atrás com relação ao Olympia. Então, o mesmo que aconteceu com o Brandão, acontece com o Kaique. O Brandão era aquela chama. Ah, é o Brandão. É o Brandão. É o Brandão. Foi só o Brandão ficar em quarto num show sem tanta expressão. Que a galera, ah, o Brandão é clássico. Ah, não vai. Ah, vai faltar volume. Ah, isso, aquilo. Mesma coisa pro Kaique. O Kaique foi a maioria dos shows que o Kaique participou. Ele é no top 6. Ele tá sempre no top 6. Se eu não me engano, o único show que ele não ficou no top 6 até hoje foi no próprio Olympia do ano passado que ele foi top 7. E aí o fato desse ano, cara, ele ter sido sexto. Muita gente já começou a dizer que não dá mais, que o Kaique não vai vencer fulano, que não vai vencer ciclano. Pessoal, tem que entender, cara, que o Kaique é novo. O Kaique tem pelo menos 5, 6 Olympias pra frente na Mens Physique, né? Outra coisa, a galera também metendo o pau aí na estrutura do Kaique. Ah, isso, aquilo. Tudo bem, cara. Tem show que você não vai no seu melhor mesmo. Olha o André Ferguson. O Luke Libra, tricampeão consecutivo do Arnold e nunca foi Mr. Olympia. Olha o Raymond Edmond. Foi campeão, derrotou o Brandon Hendrickson no ano. No ano seguinte foi derrotado pelo Brandon. Esse ano ficou em quinto. Então assim, cara, não é só com o Kaique que acontece essas coisas. Olha o Phil Heath. Foi derrotado pelo Sean Roden. Passou um ano fora, voltou com aquela expectativa toda. Foi terceiro. Então assim, não é particularmente o Kaique isso, cara. A gente precisa entender que o Olympia é muito difícil. E outra coisa, eu sei que, pô, eu sou da galera, velho. Então eu também tenho muita dúvida com tudo. Então é difícil o ano passado você escutar que o Kaique precisava de um V-Taper melhor, que a condição dele estava impecável e que infelizmente a condição parece não ter sido levada tanto em consideração porque o Kaique parecia 10 semanas de dieta à frente comparado a todos os outros atletas. Aí esse ano o Kaique não veio tão condicionado, aparentemente não tão condicionado nas prévias. E aí já se pediu um pouco mais de condicionamento. Então é realmente difícil pra gente escutar isso aí. Mas cara, acreditem. Eu vou dizer uma coisa pra vocês que eu tirei de conclusão disso tudo. Se a gente cobrasse da gente mesmo o quanto a gente cobra desses atletas, podem ter certeza que nós seríamos muito melhor naquilo que nos propomos a fazer. Não necessariamente no bodybuilding. Você pode levar isso pra sua vida nos estudos, num futebol da vida, num basquete. Cara, imagina o tamanho da cobrança que o Kaique, que o Brandão e que vários outros brasileiros sentem, cara. E isso vindo da gente, né? O Brandão tem que trabalhar, o Kaique tem que trabalhar, o Brandão tem que melhorar as costas, o Kaique tem que melhorar o V-Taper. E é sempre batendo em cima disso. O mesmo serve pro Ramon. Já imaginou? Se você que cobra tanto dos caras, cobrasse tanto também de você? Se fizesse essas análises críticas de você mesmo? Então, é isso que eu tô querendo passar, galera. Os caras, eles se cobram. Imagina como é a cabeça do Brandão e do Kaique. Os caras se cobram demais. Então, não acredite que aquilo que a gente aponta, os caras não sabem. Porque sabem. Mas tem coisa que não vai, cara. Tem coisa que não vai. Olha, por exemplo, o Sean Roden. O Sean Roden é um cara que não tem tríceps. Você acha que o Sean Roden não fez de tudo que tem no mundo pra tentar ter mais tríceps? Tentou, mas não vai. O Phil. O Phil não tem a clavícula tão larga. Você acha que se tivesse algo pra fazer, ele não faria pra ficar mais largo? Faria, mas, cara, tem coisa que não vai. Tem coisa que não vai. Outra coisa, a panturrilha do Zancanelli. Porra, velho. Você acha que ele não queria ter mais panturrilha? Você acha que eu não queria ter mais braço, mais panturrilha? Queria. Mas tem coisa que não vai, pessoal. Tem coisa que simplesmente não vai. Então, o que eu quero passar pra vocês aqui nesse vídeo é o seguinte, galera. Bora continuar apoiando os brasileiros. Tenham certeza que o Brandão, o Kaique, o Diogo, o Ramon, tá todo mundo trabalhando demais. O Edok, o Alex dos Anjos. A galera trabalha, velho. É coisa de louco. O bodybuilder é coisa de louco. Então, velho. Vamos dar crédito aos caras. Vamos continuar acreditando. O Kaique é uma das nossas promessas pra o título de Men's Physique e Olimpia. O Diogo também. Possivelmente o Felipe Franco também. O Brandão é o nosso puta representante na Open. O Edok, o Ramon, o Zancanelli são nossos representantes aí na Classic. As meninas nas categorias femininas. Mas, cara, vamos com calma. Vamos deixar os caras trabalharem. Vamos parar com essa ansiedade toda. A hora vai chegar, galera. Tenham certeza. A hora vai chegar. A gente vai conseguir. O Brasil vai conseguir ser muito ascendente no Olimpia. E podem ter certeza que 2022 vai ser um ano ainda mais espetacular. Mas, pra isso, o Brandão, o Kaique, o Diogo, toda essa galera precisa da nossa ajuda, do nosso apoio. E, por mais que seja, cara, é muito normal você parar e analisar. Eu acho que melhora isso. Eu acho que melhora aquilo. Tudo bem. Pode fazer esse tipo de coisa. O que não pode é deixar de apoiar por conta de um resultado que você ou eu julgou ruim. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Toda opinião é válida. Mas a gente tem que levar em consideração que os caras estão trabalhando. E eu tenho certeza que os resultados melhores ainda estão por vir. Fechou, pessoal? Então é isso aí pro vídeo de hoje. Um grande abraço pra vocês. Deixem suas opiniões com relação a tudo isso. E até a próxima. Valeu!